Como você notou no calendário, o prazo para inscrições dos programas de iniciação científica que terminaria hoje foi estendido até o fim desta semana. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC Goiás estendeu o prazo de inscrição para iniciação científica, passando o prazo então para o dia 15 de abril até as 17 horas. E para comentar sobre esse processo, converso com a coordenadora da pesquisa, Priscila Valverde. Professora, qual é a importância da pesquisa hoje para o aluno universitário? Bom, a pesquisa, ela abre as portas para o aluno no mundo acadêmico e no mundo científico. Então, é a primeira experiência do aluno com a pesquisa e propicia aprender os métodos e as metodologias para traçar esse caminho, para aqueles que desejam ser mestres ou doutores e atuarem na academia ou aqueles que desejam atuar no mercado de trabalho. Professora, e quem pode se inscrever para esse processo seletivo? Podem se inscrever todos os alunos dos cursos de graduação da PUC, com exceção daqueles que estão no último ano. E tem algumas exceções específicas por edital, que aí o aluno consultando o edital no nosso site, ele pode ter maiores informações. Bom, esses alunos que também estão concorrendo, passando pela iniciação científica, também estão a merecer aí dos vários programas de bolsas que a universidade oferece. Quais são esses programas, professora? Isso. Nós temos cinco modalidades de programas de bolsa e tem também aquelas sem bolsa. Então, nessas cinco modalidades, nós temos três que têm bolsa, que são da PUC-Goiás e duas do CNPq, o PIBIT e o PIBIC, e a modalidade voluntários e a modalidade da Organização das Voluntárias de Goiás, que são aqueles alunos que já recebem a bolsa da OVG e podem fazer a contrapartida com a pesquisa. E, professora, para começar realmente esse processo de inscrição, o aluno tem que procurar um professor orientador, entrar dentro do processo de pesquisa. Explica um pouquinho sobre esse procedimento para o aluno. Isso. Então, o primeiro passo é entrar no site da pesquisa aqui da PUC-Goiás, consultar a lista de projetos e de orientadores e ir atrás do orientador. O orientador vai ajudar o aluno a elaborar o plano de trabalho e tem uma lista de documentações que ele também tem que providenciar para fazer essa inscrição, que é toda online. Então, nós iremos com as inscrições feitas pelo site até o dia 15 de abril. Essa foi a prorrogação. Então, até dia 15 de abril, até às 17 horas, toda online pelo site. Então, nós iremos com as inscrições feitas pelo site da PUC-Goiás.